Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Um olá pra você que é ouvinte do Introvertendo, esse podcast feito por autistas pra toda a comunidade. Meu nome é Thais Moskin, eu sou autista, hoje eu trabalho como administradora de sistemas e tenho 31 anos. E hoje eu vou ser host deste episódio em que nós vamos falar de novo sobre mulheres autistas, porque muitas pessoas pediram pra gente falar um pouquinho mais sobre isso desde o nosso último episódio, já há bastante tempo. Eu sou a Carol Cardoso, sou integrante do Introvertendo, tenho 25 anos, sou autista também, diagnosticada em 2018 e atualmente eu faço mestrado em arquitetura na UFMG. Então eu vou pedir que moças, meninas ou como quer que vocês prefiram ser chamadas, por favor, se apresentem, começando pela Ana. Olá, eu sou Ana Maria, eu tenho 59 anos, vou fazer 60 agora em março. Sou professora, casada, tenho uma filha, autista, eu gosto de ser autista. Meu nome é Sabrina, eu sou autista, mãe de duas meninas gêmeas autistas também, sou professora, sou casada, meu diagnóstico de autismo é recente, acho que é isso. E você pode nos encontrar no Facebook, no Twitter, no Instagram, procurando por Introvertendo, e a gente também tem o nosso site, o introvertendo.com.br. Além disso, você pode nos apoiar pelo PicPay ou pelo Padrim, além de nos ajudar muito e sem gastar nada nos divulgando nas suas redes sociais. E se você nos ouve pelo Spotify, agora lá tem também uma ferramenta de avaliação, então nos avalie, que isso ajuda bastante. E se você nos ouve pelo Apple Podcasts, também deixe lá sua avaliação e um comentário. O Introvertendo é um podcast feito por autistas, com a produção da Superplayer em companhia. A Sabrina já, inclusive, comentou que o diagnóstico dela é recente, e a gente sabe que tem muitas mulheres com diagnóstico recente. Antigamente, nós tínhamos poucas mulheres diagnosticadas com autismo, e eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre como foi o processo de diagnóstico de vocês. Bom, o meu processo de diagnóstico surgiu após o diagnóstico das minhas filhas. Embora, pela minha prática docente, eu já conhecesse o que era autismo, porque, como eu disse, eu convivi primeiro com os autistas para depois me aprofundar no que era autismo. Primeiramente, eu conheci as pessoas, reconheci em mim características que eu via nele. Mas, como era algo, né, não a pessoa mais distante, ficou só naquela coisa mesmo, até porque pessoas podem ter características, né, em comuns, independente de diagnóstico. Mas, quando veio o diagnóstico das minhas filhas, as características começaram a ficar mais evidentes, por conta da convivência mais próxima. O meu diagnóstico é da leva da pandemia, que as pessoas puderam prestar atenção mais em si mesmas. O ritmo ficou um pouco mais devagar, a convivência familiar aumentou logo, até a minha própria convivência com as minhas filhas aumentou. Então, eu já fazia um acompanhamento com psicoterapia e levei essa questão para a psicóloga que me atendia na época. Ela validou, porém, ela disse que ela não era a pessoa mais indicada para fazer uma análise ou algum tipo de relatório. Então, eu procurei uma neurologista que me indicaram como especialista em autismo em adultos. Só que, quando eu cheguei na neurologista, não foi bem assim, eu acho que ela esperava um outro tipo de pessoa autista, né, ou que talvez viesse acompanhada, ou que fosse um homem, ou com características mais evidentes. Mesmo assim, também acatou a minha suspeita e me encaminhou para uma neuroavaliação. Então, eu fiz uma neuroavaliação, né, umas sessões com uma neuropsicóloga, né, eu fiz alguns testes. Passado, né, o tempo da neuroavaliação, ela fez um relatório com essa hipótese para autismo, sugerindo autismo, e também transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. De posse da neuroavaliação, eu levei para um psiquiatra especialista em autismo, né, que, digamos assim, ele me deu o papel, né, que vale, me deu o laudo. Foi assim que eu confirmei as minhas suspeitas. Na vida pessoal, sempre fica um baque, feridas, familiares, né, porque você olha para si mesmo até com pena, mesmo, né, daquela pessoa que foi o tempo todo massacrada, às vezes pessoas próximas, desencorajada, muito cobrada. Por outro lado, também, respondeu muitas respostas, preencheu muitas lacunas. Eu digo que o meu diagnóstico foi o registro, o documento, né, o que assinalou perdão da Sabrina adulta para aquela garotinha nos anos 80, que se cobrava tanto, que nem sabia o que era autismo. Se conviveu com uma pessoa autista, foi também com uma pessoa autista sem diagnóstico. O meu processo diagnóstico começou com uma hipótese minha em função de uma experiência pessoal. Eu também sou professora, assim, com a Sabrina, né, também trabalho com crianças no espectro, mas em nenhum momento eu trazia essa situação para mim. Porém, quando a gente estava aqui em casa com a minha filha, a gente estava assistindo uma série, que é a Typical, a gente começou a observar muitas características semelhantes ao comportamento dela. A gente conversou de fazer essa investigação. Por uma coincidência, uma conhecida nossa, tinha feito recentemente com o filho dela, né, uma profissional em SANS. A gente conseguiu contato, fez o agendamento e ela começou a avaliação. Quando participei do processo, enquanto mãe, comecei a observar questões que apareciam lá naquela avaliação, né, naquele diagnóstico, que eram semelhantes a mim, quando eu era criança. Também achei interessante estar investigando por conta do que a Sabrina falou, que a gente, sem saber que é autista, a gente é massacrada, principalmente socialmente e profissionalmente. E eu, já com cinquenta e poucos anos, né, mais de cinquenta anos, vivi tudo isso. Ao longo da minha vida, senti necessidade de estar concluindo essa etapa de autoconhecimento. Também estávamos na pandemia. Fui buscar a mesma profissional que fez a avaliação da minha filha, na esperança de que ela me acolhesse. Porém, infelizmente, ela não foi receptiva, foi bastante crítica, começou a trabalhar com a hipótese de demência, por causa da minha idade. Tanto que os testes que ela trazia, né, as avaliações eram voltadas pra isso, pra identificar o meu nível de memória, né, a capacidade de conservação, enfim. E testes que a minha filha fez, ela não chegou a aplicar em mim. E eu já sabia disso, porque eu estava acompanhando o processo. Fiquei bastante revoltada, transtornada, aquilo me abalou muito, me deixou com a autoestima muito ruim. E também acompanhando uma entrevista com o Tifazo, né, com o pessoal do Opio Habilitar, que eu vi que eles faziam uma avaliação online, né, com adultos. Aí eu busquei a doutora Elane, a psicóloga, né, ela também me acolheu super bem, a gente fez atendimento online. Foram três encontros e eu já tinha bastante elementos pra trazer pra ela, apresentei, também participei de avaliações. E, ao final, ela me trouxe, né, o laudo, né, com a hipótese de autismo e também associado depressão e ansiedade. Eu entendia que era importante estar buscando um profissional pra fechar, né, porque no Brasil precisa ser médico, né, ter CRM. E também, por uma indicação de outra pessoa no grupo, encontrei a doutora Raquel Lourenci, Lourencine, desculpa, em duas consultas e a gente também fechou. E aí, finalmente, veio o meu laudo. Fui entendendo muita coisa que aconteceu na minha vida, na minha infância, na minha juventude, e foi muito, muito bom. E por isso que eu digo que eu gosto de ser autista, porque eu sou uma pessoa que tem as minhas características, mas também sou autista. Pras pessoas que eu conto, conversa, que eu explico, vem aquela pergunta, né, aquela fala, né, de que você não tem cara de autista, que você não parece autista, enfim. E aí a gente vai explicando o que é ser autista na condição de mulher, né, em quase 60 anos. Uma coisa que eu achei recorrente nas falas de vocês é que ambas sofreram bastante com estigmas durante a vida e que, posteriormente, vocês associaram ao autismo. Então, eu queria saber, eu queria que vocês falassem um pouco sobre quais eram esses estigmas e se vocês acreditam que isso tem alguma relação com o fato de serem mulheres. Em relação a esse marcador de gênero, eu preciso dizer que eu sou uma mulher preta. Quando nós vamos falar desse estigma, eu era chamada de amalucada, de mal educada e outros adjetivos até impublicáveis. E hoje, com essa leitura que eu tenho, não só o diagnóstico, mas a leitura que eu tenho, eu vejo que sim, tinha um sexismo junto com o seu braço, racismo. Porque, quando nós pensamos, né, em mulheres que o senso comum chamavam de amalucadas, mas que o modelo biomédico vai chamar de transtornada, o lugar da mulher negra transtornada, onde é que é? Na rua despida, servindo de chacota, institucionalizada ou morta. Se, talvez, o meu autismo fosse num nível de maior comprometimento, de menos autonomia, ou se eu tivesse uma deficiência intelectual associada, muito provavelmente, se eu não tivesse estrutura familiar, que é o principal, muito provavelmente esse seria o meu lugar. Quando o autista, nível um de suporte, o autista celebrado, né, aquele autista que todas as famílias almejam que seus filhos sejam, já que são autistas, então que sejam nesse modelo, é um homem, é branco, é um gênio das ciências ditas duras, é um médico, ou é o homem mais rico do mundo, e esse estereótipo, ele não se parece nem um pouco comigo. Eu acho que, no meu caso, perpassa muito sobre a questão de gênero, mas também sobre a questão de raça e classe. Eu também vivi estigmas, já na minha parte é a questão da mulher não ser bonita, né, mulher que não é, está dentro do padrão, né, porque eu já nasci gorda, eu não era escolhida para ser amiga de ninguém, até porque eu também não buscava ninguém. Eu ficava à parte, eu ficava no recreio parado, olhando os outros brincarem, e eu não brincava. Isso acaba também provocando dores na gente. Isso refletiu na minha fase adulta, porque eu acabei criando justamente estruturas de relacionamento mais distantes. No momento que eu estava vivendo ali com as pessoas que eu estava trabalhando, eu tinha um contato, um padrão de comunicação. No momento que eu não estava convivendo com elas, eu não participava de vida social. Mas, ao mesmo tempo, o fato de eu me interessar pelos estudos, eu já ter hiperfoco na área da educação, desde pequena, isso fez com que eu me tornasse uma pessoa não interessante para o restante dos colegas, né, de convívio, porque o meu assunto era só esse. Eu queria saber, falar coisas relacionadas à aprendizagem, ou então relacionadas à matemática. Eu acho que é difícil uma pessoa autista, que não tenha vivido, tenha sofrido em cima, acho muito difícil, porque são questões muito fortes, são comportamentos que a gente apresenta, né, e falta de habilidades em outras questões que interferem na relação. Tanto a Ana quanto a Sabrina falaram sobre as suas vidas pessoais, e mencionaram a importância que a maternidade teve no final, desde o diagnóstico, quando a gente fez a primeira pergunta, e agora também, comentando sobre a questão de estigma, vocês falaram da relação da família, né, de como a família, às vezes ajuda, e às vezes não tanto, em como vocês conseguem se desenvolver e verem a si mesmos. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre como é ser uma autista mãe de autistas, que é algo que a gente ouve pouco nos podcasts. É uma montanha russa, realmente altos e baixos. Primeiramente, que mãe de primeira viagem já não é gravidez gemelar. Depois, diagnóstico das duas filhas. Crianças autistas com necessidade de muito suporte, de muito acompanhamento. E, posteriormente, meu próprio diagnóstico. Para mim, para a minha realidade, ser mulher autista e mãe de autista, ao mesmo tempo que você é mais solidária e compreende mais algumas questões, ao mesmo tempo, você tem que botar suas próprias questões no bolso e seguir. Eu, por exemplo, agora estou sem nenhum tipo de acompanhamento. Eu até tenho plano de saúde, mas eu tenho uma rotina de escola de duas crianças e depois arrumar para a terapia de duas crianças que precisam de bastante horas de intervenção. E eu tenho que ser responsável pela alimentação, pelo lazer e por todos os cuidados que qualquer criança necessita, mais os cuidados que uma criança com a condição das minhas filhas necessita. É difícil, porque às vezes você está com sua criança tendo uma crise e que vai desenrolar uma crise em você também. As pessoas autistas nível 1 de suporte já têm uma predisposição, uma tendência a mais a terem depressão, ansiedade, pânico associadas. E a própria condição, as especificidades do TEA podem potencializar essa condição, porque a gente também tem maior dificuldade de lidar com as emoções e identificar o que está sentindo. Eu já fui, como eu disse a vocês, tão violentada enquanto mulher negra, que eu já cheguei numa crise de ansiedade e pânico antes do diagnóstico e o médico da emergência ousou me perguntar se eu usei cocaína. Sei que se fosse uma outra pessoa não faria pergunta ou teria um pouco mais de cuidado. Foi assim. Acho que eu necessitaria também de um acompanhamento com o terapeuta ocupacional e com o fisioterapeuta por conta da minha coluna, que não tem a ver com autismo, mas que eu preciso e também porque eu caio muito. Só depois, vejam como o laudo é importante, eu já fiz inúmeros exames para ver se eu tinha alguma diferença entre o tamanho dos meus membros inferiores. É depois que você vê que, por conta do TEA, você pode ter questões de coordenação motora fina e grossa, de pró-excepção, uma marcha mesmo prejudicada, que é o meu caso. A maternidade da mãe autista é altos e baixos, principalmente se o filho ou a filha for também autista. Também tive muitas questões difíceis, não tem como a gente não mencionar, quando houve uma mãe falando de filhos autistas, porque são desafios diários, e muito mais de uma vez por dia. A minha filha tem 28 anos, mas questões como seletividade alimentar sempre foram muito importantes ao longo de todo esse tempo de vida e que me trouxeram muitas dores também e muitos questionamentos por não saber lidar com isso, por não entender que processo é esse. E só recentemente descobri que existia, além do restante que envolve as crianças quando estão tendo crises. A gente não entende por que aquilo está acontecendo, a gente quer de alguma forma compensar, diminuir, a sensação que a gente tem é que a gente piora mais ainda. Eu sempre fui uma mãe que coordenei junto com a maternidade o trabalho. Quando ela nasceu, por exemplo, eu trabalhava 14 horas por dia, e aí logo depois eu me exonerei de um cargo, porque eu era professora no município e no estado. E aí para poder ter um pouquinho de tempo com ela, mas a minha sorte é que eu tive suportes desta parte da minha família, que ficavam com ela, e o meu marido, que intuitivamente fez todo um trabalho mesmo de formação, de estruturar ela para o dia a dia, que seria um trabalho de TO, de se apropriar da rotina, de questões de higiene, isso tudo sem saber que eu era autista, porque também a dificuldade esbarrava no meu modo de ser. Hoje eu tenho essa facilidade de estar fazendo esses acompanhamentos. O fato dela ser adulta é evidente que facilitou bastante, porque ela não depende mais de mim, ela tem autonomia, ela é uma adulta que hoje mora sozinha, que ela trabalha. Eu penso assim que eu sou privilegiada, apesar de tudo, apesar de todas essas dificuldades que eu vivi, que eu vivo até hoje, porque a gente sabe muito bem que existem muitas mulheres que são mães de crianças autistas, que provavelmente são autistas e que jamais vão descobrir isso, porque não tem acesso à saúde, não é pública, é deficitária, e que muitas delas foram abandonadas pelos seus companheiros ou companheiras por conta da demanda, que é ter um filho autista. Eu sou privilegiada porque eu não fui abandonada pelo meu companheiro, nem pela minha família, e isso fez com que eu pudesse estar vivendo essa situação hoje de conforto. Vocês comentaram que ambas são professoras, eu achei muito interessante essa coincidência, então eu queria que vocês contassem um pouco sobre como que é a rotina de trabalho de vocês, a relação com a docência, sendo autistas, e os desafios relacionados ao autismo que vocês observam na prática de vocês. Quando eu entrei na rede municipal de Salvador, eu trabalhava 40 horas, e embora eu não percebesse o quanto essas 40 horas me eram custosas, porque eu só relacionava que a jornada de trabalho era custosa para qualquer professor, principalmente eu que sou da educação pública, porque realmente as condições de trabalho, salariais, têm adoecido bastante a categoria, e eu vi apenas a partir dessa perspectiva. Quando eu tive o diagnóstico das minhas filhas, eu solicitei redução jornada de trabalho, sem redução salarial. A prefeitura negou. Eu entrei por vias judiciais e consegui um aliminar que reduziu a minha carga horária em 20 horas, no caso 50%. Posteriormente eu consegui a minha redução definitiva, que se converteu numa lei municipal, que os servidores municipais agora, depois de mim, têm direito a essa redução, aqui na minha cidade. Mas essa redução melhorou, não só a minha qualidade de vida em relação, por conta da correria, e das minhas demandas, mas enquanto pessoa autista. Eu não tenho, assim, aparentemente, por exemplo, assim, pânico de ter que me relacionar com os meus alunos. Mas, por exemplo, eu também não tenho, por exemplo, sensibilidade auditiva, porque alguns professores autistas se queixam, do barulho que toda escola tem. Mas, por exemplo, eu percebo que ao final do dia vem a sobrecarga sensorial. Então, assim, você chega e está aparentemente bem, porque você está ok com os meninos, mas ao final do dia você paga esse preço. Nas questões também, quando você está um pouco mais desorganizada e tem que enfrentar aquele dia de trabalho também um pouco mais difícil. Mas como o meu trabalho é algo que eu me identifique, eu não tenho tantas questões, né? Eu gosto de ser professora. Eu tive diagnóstico das minhas filhas de autismo, embora com todas as dificuldades que um diagnóstico traz a uma família, eu não achei uma coisa absurda, porque eu já tenho essa convivência que a escola pública me propiciou. E hoje tento trazer para os meus alunos informação, consciência, para que isso seja transformado em respeito ao outro, em respeito à condição do colega, em saber que às vezes o barulho que eu faço impede que o meu colega aprenda. Que às vezes aquela piada que eu fiz de forma despretensiosa e achando que é ingênua vai ofender o meu colega de acolher o meu aluno, de também desmistificar coisas, né? Às vezes não é o colega que é autista, às vezes é a professora, porque a gente fala muito de autismo na condição sempre dos meninos, dos alunos, né? Autismo na escola é sempre na perspectiva do aluno que a gente vai receber. A escola nunca pensa que pode receber um professor com deficiência. Se você pensa, é aquele com deficiência física. Por conta de eu não ter conhecimento, né, ao longo da minha vida, da minha condição, fui extremamente dedicada, um excesso de dedicação, sofri até processo administrativo por excesso, mas numa deturpação de gestor, né, da frente. Quando eu fui buscar o magistério, eu fui buscar por acreditar na educação, na importância da educação, do trabalho do professor, né, e de quanto que isso é importante para o dia a dia, no caso do nosso público. E eu queria continuar estudando. Eu optei por ser orientadora educacional, porque eu pensava assim, ah, é melhor porque eu vou continuar mais ou menos fazendo aquilo que eu faço hoje na minha rotina de professora, tá. Só que não passou muito tempo, depois que eu me formei, com 23 anos eu fui convidada para ser diretora, primeira vez. Acabei aceitando, porque eu achava que eu tinha que ir, que era a responsabilidade minha, enfim. Me trazia sobrecargas diárias, eu chegava em casa chorando, trabalhava além da carga horária que era exigida, porque eu ficava desde que abria a escola até que fechava, me acabava, trazia coisa de casa, levava coisa dos meus pais, levava casa dos meus pais para o trabalho, porque não tinha certos recursos. E aí acabei indo para essa experiência de ser diretora, nisso foi repetindo, acabei indo para as outras escolas e foram várias escolas que eu fui diretora e acabei sendo qualificada como uma excelente diretora, mesmo eu não gostando de fazer as coisas da forma como seria que é conviver com pessoas, né? É meio irônico, mas é isso mesmo. Eu acho até que muitas vezes eu acabei vivendo muito mais em função do meu trabalho do que das minhas questões pessoais. A minha filha reclamava que eu era mais diretora do que mãe dela. Ana, Sabrina, muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje, por trazerem várias perspectivas que não é sempre que a gente ouve por aí. Agradeço de verdade em nome de todo o podcast. Espero que no futuro esse tipo de coisa que a gente discutiu hoje, de a gente ter não só acolhimento, mas ter algumas estruturas também melhores para receber pessoas que tenham algum tipo de necessidade, embora a gente aqui esteja falando do autismo, mas outras necessidades também. Espero que no futuro esse tipo de coisa já tenha se desenvolvido, já esteja na mentalidade das pessoas como algo normal e não como aquele bando de loucos e esquisitos em algum canto. Então, eu peço que vocês, por favor, apresentem os trabalhos que vocês fazem nas redes sociais, façam o jabá de vocês do jeito que vocês preferirem e também acrescentem quaisquer comentários que a gente eventualmente não tenha feito em outras perguntas, mas que vocês não querem deixar de falar. Eu que agradeço o convite, tenho o maior carinho pelo podcast que eu conheço desde quase lá do comecinho, conheço o trabalho dos meninos, tenho uma admiração muito grande por vocês, pelas meninas, enfim, para divulgar sobre isso que a gente pensa sobre autismo, um pouquinho sobre autismo na educação ou na condição de mãe ou na condição de mulher, eu me apropriei de utilizar o Instagram e também tenho um trabalho que eu faço junto com as meninas lá do nosso grupo, que a gente denominou Elas Autistas, se alguém quiser conhecer. Gosto de poesia, atualmente me intitulei poeta porque participei de um livro que são os 43 poetas neurodivergentes. Muito obrigada, fiquem bem, um beijo. Bom, eu também quero agradecer o convite. As pessoas me encontram no Instagram, uma autista diferentona, que na verdade nunca almejou ser uma página de ativismo, embora as pessoas reconheçam como tal, onde eu falo um pouco das minhas vivências e isso começou a partir da minha experiência na maternidade atípica e foi tomando mais uma forma de discussão relacionada sobre deficiência e raça, deficiência e gênero, deficiência e classe, conta do lugar de onde eu falo e também porque mulheres e homens também, negros, oriundos da classe trabalhadora começaram a me procurar e assim reconhecer a partir das minhas publicações, a partir daquilo que eu falava. Meu diálogo tem que ser para as pessoas que ainda acessam menos serviços de saúde, menos serviços de saúde especializados, para as pessoas que não têm a cara de autista, para as pessoas que muitas vezes são até blindadas do capacitismo porque o racismo veio primeiro. O autista que é chamado de anjo, embora seja uma forma de desumanizar a pessoa autista, porque anjo não precisa de direitos, quem precisa de direitos são os humanos, mas nós negros nunca fomos chamados de anjos, é um tipo de capacitismo que não nos cabe. Então, o que eu digo é a nossa luta não é essa. Mais uma vez, muito obrigada, um abraço. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.